Onde era? Estás com o que? Oh Frick! Ah? Vai haver um novo vídeo do Sleeve Phantom. Ainda vou ter fim de ver, sabe o que? Não, veio dois. Acho que é dois. Eu disse que vim fazer mais vídeos por enquanto e o caralho. É um vídeo especial. Mas para o meu sítio? Ah, vai haver. Para o meu sítio. Vou descer. Vou descer aqui abaixo do mundo. Vou olhar para trás para ver se tem um que tardar. Pegas meu tanque premium. Vintage. Eu não sei qual é o range daquilo. Mas eu passei premium. Obrigado! Obrigado! Se levar com a Yard, vais levar com uma HE. Foda-se! Mete-me um nojo! Tinha que ser polaco e estar a usar XBM. Eu até tive uma batalha. Estava lá um gajo. Não me retardaram-se. Com um XBM. Olha, a puta de arte ainda me tentou acertar. O gajo, a puta da batalha toda, a tentar imitar o que eu estava a fazer. Não me deixava jogar. Sempre a empurrar-me no caralho. Um gajo mesmo chato. E ele, Frenzy, você é o jogador! Então o que é que ele faz? Com o seu 3001H. Toca a empurrar o AMX-40. Estou a tentar usar o terreno angular para dar tiro. E ele sempre ao meu lado nem me deixa dar tiro. Nem me deixa suportar, nem nada. É uma coisa tão linda. É o amor. Não penetraram a sua armadura. 60 euros. Bem, agora não vai um tanque pintar. Ainda não vi o vídeo. Conta aí. Ah, basicamente eu ia pintar um tanque e meter 100 euros em cima. Pois, já. Como fazer um novo tanque premium? Pegas um IS-6, vais ao paint, pintas giro preto, está feito. E metes 60 euros em cima. Pronto, está feito. Não eles nem se arrastaram. Não vou conseguir penetrar... Ainda não vou conseguir penetrar. Não vai conseguir penetrar. Eu já estou conseguindo penetrar. Eu estou conseguindo penetrar que eu estou tentando entrar. Ah, pois é, pois é. O que é? Tem uma derp! Uma derp! Tenta uma staff! Eu KV-1! Olha aqui uns shows! Olá! Oi! Vai olhar para o... Caralho! Eu não tenho a depressão! Oh! Anda cá caralho! Oh então! Ainda nem levou o T-2, está cheio de medo! 8 em 1, está destracado! Não compensa-se para amar a gays a esta distancia, porque vão sair-nos tortas! O vencimento de uma gays neste gays! Filha da puta! É mesmo suicida! Vai com um gajo de paraíso! Nem me deu tempo! Filha da puta! Tem 67 nos... Alvou-se para Marites! Não consigo fazer nada! Não aparece-se já! É só ligar os bilhões! Já está! Vou matar o Valentine com as gays! Por que puta! Veja aqui! Agora tem que disparar outros! E mesmo em cima do motor! Que fixe! Acho que vou mandar outro! Mas primeiro vou destracá-lo! Aqui está! Aqui é o Sniper! É só retardar-lhes! Vou meter uma HS aqui para destracar os seus sem três para não fugir! Não está bem maçã! Não está bem maçã! Não pés de matar! Não destracuei! Ficou um de HP! Que sorte! 44! Bem bom! Mas vale esperar! Ei a sério! Pô! Aquele gajo tem 130 W é noite! Faz estas merdas! Fico sem pressão! 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 Fico com uma sorte a meter este agito! E já vou com 1.300 de dano com o MX-40! Vamos lá, pode olhar para mim, vou esperar, fiquem vizinhos Luguei os Minox e espaltei, só tenho mais duas ETs Vou ter que ganhar isto só com Hs Tive nenhuma sorte a meter estes ETs todos, vai ser esta batalha uma igual Nós não penetramos a sua armadura Vamos lá, vamos lá Agora vêm duas Matildas, como é que eu vou foder duas Matildas? Vou espreitar aqui a ver se este Panzer IV recua, recua filho da puta Vamos lá Deve ser o KB1S que está a capturar, não é? Como é que eu vou matar duas Matildas só com HE? Uma tem 27 W a noite, a outra tem 63 E eu não consigo meter distancia, está aqui mesmo 41 E eu Run for your lives 1700 de dar na MX-40 a dominar Ou não, ou não Nada disto que eu contratei Não acertei Não acertei E perdi a possibilidade de subter Me permitiu fugir daqui É sério É sério É sério Eu devia ter acertado esta HE Eu tinha que ter acertado Eu tinha que ter acertado aquela HE Que eu tinha na IARTI Mas a puta se é torta como o caramba Morras retardado Pois caramba Está em meio de merda Quando eu tinha velocidade Fico tipo para para disparar E ainda por cima fui morrer Que as velhas morrer para a puta da IARTI Está quieto Não Não O suicido Filho da puta está-se a suicidar E a sério E agora E morreu Agora tem que matar duas Matildas Vou deixar ela afastar-se mais um bocadinho Eu tenho HE Sabias que as APs não Ui Meti uma HE 171 numa Matilda What? What? RNG Jesus What? Man, o RNG está do meu lado esta batalha 2057 de dano Vai ser uma batalha lendária Vai ser uma batalha para recordar Aos tempos vindouros Vou lá como é que se diz SADAM Não está aí O que ele estava a falar para ti SADAM Que VIOLÊNCIA Que VIOLÊNCIA Meti uma HE É man Quando as APs nem entro E a 50% A gente já não vai as vossas Não percebi muito bem onde lhe acertei Mas parece sempre que lhe acertei Na lateral com meio das tracks Ou então foi em cima dos chasséis Mas... Um tiro-me do mesmo esquisito O que eu vou fazer agora Vou pegar os binóculos TADAM 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 Hummm... Eu não vou conseguir subir Ele vai me apanhar A curta alcance Um Korean Army Para apanhar A gays de frente Dois Não sei Deixem-me pensar Ora aí está O binóculos a funcionar Olá A tudo Fez boss Que puta daga aí Toma o mundo se acabar prenderes A deixar de ser retardado Mas agora sei onde é que tu estás Estás fudido Estreca Estreca Preciso estrecar Aí dá a tua Pois bom se esta merda Ainda só tem mais 9 hs Acabando das hs como é que eu vou matar Quietinho Caladinho Ora aí está Oh 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 Arma aí daqui Ui Ui Penetrei a gays de frente Dei-lhe 170 com uma gays de frente O que é isto? O que é isto? Eu não acredito Eu não acredito 1 é 9.17 There's no date yet There's no date yet Man O que é isto? Eu acabei de dar 2500 De ano da MX-40 Man Eu nunca sonhei Chegar sequer aos 10.000 Man E mirei esta batalha Completamente ao contrário Da MX-40 Oh my god Uma batalha tier 5 Man Eu unei Shershills Eu unei 3 Shershills Man Unei-os completamente E duas Matildas Man O que é? Ai jesus Man Veja mas foi o Forra aí Ai caralho O que é isto? Eu acho que fiz a batalha De mais de ano Que algum MX-40 alguma vez Conseguiu fazer Em toda a história do World of Tanks Man Eu não percebo como é que Eu sério Eu não percebo como é que meti uma gays de frente naquela Matilda E não percebo como é que meti a outra de lado Man Eu tenho que ir ao Tanks.gg ver Thanks Thanks dude It's really is Eu até vou deixar aqui Assim que é para quem entrar e ver A MX-40 2.500 de dano Hehehe